Observe que quando se trata da ponta do rabo com um V de um pássaro preto, vocês tem que fazer uma imagem, está vendo aí essa ponta de rabo, porque ele está na posição contrária. Você vê esse V no meio, entre seis penas, significa que é baixo, mas se vê muito fundo é que essas penas estão crescendo ainda. Ele já está no segundo mês, ele está com 66 dias de muda, ele está fechando, a muda daqui há 24 dias, ele está enxugando a muda, hoje eu soltei. Quando a gente pede para fazer um vídeo aí, você vê aquele rabo rápido, olha a profundidade do rabo. Então esse é o V, que sempre identifica como macho, ele está numa posição que é diferente da fêmea. Olha a fêmea aqui, mas ela está sem rabo, não dava mostrar direito como que fica o leque dela. Parece a paradinho, o dela e o dele dá esse acabamento, ele fechou o rabo, está vendo? Então essas são as diferenças, colocando na posição, você consegue identificar o macho e a fêmea. Tem diferença por esse V aí. É uma forma de você identificar. Enquanto o pássaro preto macho, olha o bico dele. Entendeu? Está vendo que o maxilar, o bico inferior, meio milímetro mais curto do que o superior. Entendeu? Olha essas posições que você fraga. Fora do bico, o bico é a diferença. Bico reto, cheio, bem cheio. Olha lá, ele é meio curvado a ponta que passa. Na fêmea, olha o bico dela. Veja a diferença. Ela não para, ela é velhaca pra cá. Você vê que o bico é igual. Eu sou o seu amigo, o consumidor, minha amiga. Fora de ervas, o bico é igual.